Mais uma, é o Ricardinho sem neurose Entrou na base, brota, brota, desse jeitinho lá Avistei a raposa, aquela que tira a braba Gostei do jeito dela e na cama foi só pentada De foda com vontade, dá de dor, tapa na cara Puxando o cabelo, tapa na bunda e sequência de pirocada Puxando o cabelo, tapa na bunda e sequência de pirocada Tô pacético, deficiado, ele me olhou lá e fluiu Dentro da abastação, há mil metros e culpados, vou ter que se parte Puxando na onda do ança Proibido para menores de 18 anos Leitinho pães, a mídia de São Martins Desse jeitinho lá Avistei a raposa, aquela que tira a braba Gostei do jeito dela e na cama foi só pentada De foda com vontade, dá de dor, tapa na cara Puxando o cabelo, tapa na bunda e sequência de pirocada Puxando o cabelo, tapa na bunda e sequência de pirocada Tô pacético, deficiado, ele me olhou lá e fluiu dentro da abastação Aí o médico, vou ter que se parte Puxando na onda do ança 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 Tchau, tchau